Música Está aí nessa caminhada do parque, então estamos Os macacos poqueiros, né, que são os macacos pregos Como eles são os primatas aqui Isso aí ele gera muito, muito Vírus, né, um dos maiores primatas Que normalmente transmite muito vírus Para o humano, também para os outros animais Está aí para vocês, estamos aqui na trilha do parque E outro subindo E lá em cima temos mais, temos bastante Aqui, está um pouco longe Mas vamos seguir Estamos dentro do parque nacional Estamos passando agora O parque nacional Mais um rio Eu vou descendo lá para baixo Para a chuva Música 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 A frente tem uma garrafa lamentável Como é que o senhor, acho que é tarde Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, vamos seguir o circuito das cachoeiras com vocês. Já ouvimos já vozes do outro grupo que desceu. Se eu perceber não, guardei o estabilizador, né? Aqui na ponte onde leva o cachorro do Cafundó, com essa desculpa que está tremendo um pouco. Aqui, como eu falei, guardei o estabilizador, vou voltar, mais a maca. Aqui que eles vão passar da cachoeira, né? Aqui é o meu rio. O Cafundó onde vai descer diretamente as águas com a cachoeira. Aqui é o meu rio. Meu amigo, tem feito ainda nenhuma trilha aqui dentro, né? Então, rapaz, mas é agradável. Fica esse convite para vocês aí, né? Se vocês quiserem nos visitar. Bom, para a gente terminar a vinda para a trilha, vamos terminar com o nosso amigo Guia. Isso. Aqui, pessoal, a gente está localizado no Mirante do Cafundó, certo? Esse é o nosso ponto final. Depois do Mirante aqui, a gente vai finalizar com a cachoeira do Cafundó, que está bem próxima aqui do Mirante. Depois da cachoeira é só retorno. Uma trilha toda na sombra, tranquila. Só descida. Só descida. Com tranquilidade, né? Vai ver essa paisagem maravilhosa, esse barulho de água maravilhoso da natureza. Um local excelente para você dar uma reflexão na sua vida, ter uma calma, paciência. Meu amigo, muito obrigado. Que Deus abençoe. Esperamos que estamos mais uma trilha na próxima semana aí, se Deus nos permitir. Claro que permite, ok? Bom serviço, grande profissional. Aqui, meus irmãos, Cachoeira do Cafundó, né? Diretamente para você aqui do Parque Nacional. Já estamos terminando aqui, vou mostrar mais algumas imagens aqui para você e já retornamos. Capacidade para 15 pessoas. Nessa área aqui, geralmente vem muita gente refletir, muita gente buscar paz, né? E curtir a natureza. Vou mostrar onde nós estávamos agora. Antes, onde terminamos no Mirante do Cafundó e onde nós estamos agora. Olha só. Vai curtindo aí o vento, tranquilidade, paisagem, o grupo desfrutando. E o barulho da cachoeira que está caindo aqui embaixo. A gente, a gente estava lá naquele ponto, lá embaixo, onde está caindo aquelas águas. Nós fizemos aqui tipo um círculo, né? E chegamos aqui a esse destino. Isso é um abençoado que Deus nos dá. Vou conversar aqui com meu irmão. São 20 anos, hein? De Guairas também. Um abraço para o pessoal do Guaira que nos acompanha. Obrigado para vocês aí. É a primeira vez que você visita o parque. Exatamente. Já conheci o Bajara, não? Não, ainda não. Indicaria para as pessoas visitarem. Ficamos grato para vocês, que você desfrute, né? Eu sei que é uma caminhada longa, mas tem trilha maior. Nós temos a trilha do sertão, que geralmente são sete quilômetros para ir e sete para voltar. E ver se volta pelo Mondinho. Realmente exigem descida e subida. É por isso que muita gente realmente pega a trilha de volta para o Mondinho, porque é muito íngue, né? Gostaram? Agora vai para a Cachoeira aproveitar. Manda um abraço para o pessoal aí, meu irmão. Um abraço, viu? Comento para todo mundo. Muito obrigado, que Deus abençoe. A visita da Cachoeira é de 35 minutos que ele está passando, né? Vamos ver se eu vou conseguir subir. É muito íngue, né? Vamos parar por aqui. Estamos chegando em uma das Cachoeiras, que se chama Cachoeira. Cachoeira da Cachoeira da Cachoeira, né? Onde vocês vão ver esse... Esse belo lugar estive aqui. Eu me lembro, em 97, tivemos esse ano aqui. Viemos aqui a partir de Ubajara. Me lembro, meu sobrinho. Tem uma foto aqui. Autêntica, serena, natureza, água fria, frisca. Para vocês, diretamente do Parque Nacional Cachoeira do Cafundó. Com esse grupo maravilhoso aí nos visitando. Essa família. Daí o meu amigo já vai dar um mergulho. Vou fazer algumas imagens e deixar para vocês aí. Acompanhe. Venha nos visitar. TV Ubajara Martins com vocês. O YouTube Aureliano Kawaii Vídeo. Levando essas imagens para vocês. Está curtindo aí? Aí a altura. Onde nós recebemos? Eu me lembro que nós vivemos aqui em 97, esse lugar. E acompanhe aí essas velhas águas de seco para vocês. Aí fica esse convite para vocês. Alô, Gilberto. Um abraço. Nossa vida vai dar um mergulho. Água fria. Uma terapia, meu irmão. Terapia. Os russos saem da sauna de... 70 graus. Entra na água fria. E 35 graus bate zero. É uma terapia. Obrigado, pai. Nosso dia. ia. Cuidado. Exato. Neste momento, estou seguindo. Um abraço, Lise Amar. Um abraço, pessoal de Bajara. Um abraço, pessoal de Bajara. Um abraço, pessoal de Bajara. Um abraço, Brasil, Norte, Nordeste. Um abraço, Portugal. Um abraço, João Oliveira, Thelma, Ueteque, Maria. Um abraço, Lise Amar. Um abraço, Lise Amar. Um abraço, Lise Amar. Um abraço, Lise Amar.